Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 acredito que seja, e a gente brigando por títulos ali na frente, mas o Michael é violento, né? Galera, antes de continuarmos, quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, porque o Cruzeiro está vivendo uma boa fase. A equipe de Fernandes se abre desempenho de um futebol de alto nível e gera muita expectativa nos torcedores celestes. Muito disso se dá por conta da agressividade e ousadia de Pedrinho BH e Alexandre Matos no mercado de transferências. A postura do Cruzeiro foi invejável e trouxe muitos bons jogadores. Entretanto, alguns jogadores não conseguiram vir, como foi o caso de Dudu, que está no Palmeiras, Gabigol, que está no Flamengo e Michael, que está no Al-Ilau. Michael, por sua vez, poderá pintar no cabuloso, isso porque o seu clube Al-Ilau já declarou que não gostaria mais de contar com o futebol do jogador por decorrência das novas contratações, né? Lá você tem um limite de estrangeiros e as vagas já estão todas preenchidas, vai ter que tirar alguém. Sobrou para o Michael, né? E... Apesar disso, o atleta está sendo disputado por Flamengo e Corinthians. O rubro-negro já contou com o futebol do atleta e provavelmente será o seu destino no fim das contas, né? Está na frente, né? Mas o Cruzeiro, é... O Cruzeiro está aí querendo, né? O jogador. O Flamengo, ele tem um acordo, assim, desde quando ele saiu. Mas o Cruzeiro, né, meio que chama, né? Falou, ó, a gente quer você, né? E ele vê o Cruzeiro hoje como uma oportunidade de crescer como os outros jogadores, né? Você tem que ir para um lugar que você vai jogar, né? E o Cruzeiro acredita que ele jogue, porque ele é muito bom, né? E o Cruzeiro, pô, ele está vivendo uma ótima fase. No Brasileirão o clube está em quinto, né? Posição que ele não ocupava há algum tempo, né? Visto que as últimas temporadas não foram fáceis, né? Mas agora a gente está de volta, onde metemos 3x0 aí no Botafogo. E apesar do momento ser bom, o clima parece ser, né, tipo, né? Muito leve, né? Tudo acontecendo bem, né? Está tudo tranquilo. E o Cruzeiro fazendo um trabalho magistral com o Fernando Seabra, que tem o elenco nas mãos, né? Um trabalho sensacional. E assim, pessoal, igual falamos, o Cruzeiro não contrata mais ninguém. Não vai atrás, mas se aparecer oportunidade de mercado, ele vai buscar, né? Porque, tipo, não é todo dia que cai uma chance dessa, assim, no seu colo, né? E você ficar tranquilo. Lembrando aqui, Cruzeiro, para ele tirar o Michel Dual, ele tinha que pagar 40 milhões, 50 milhões, né? Agora, se ele vem de graça, você não vai, né? Eu acho que o Cruzeiro vai chegar forte na briga pelo jogador, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Obrigado.